Por falar nesse assunto, João, vou mostrar agora uma bomba relógio que está prestes a explodir. E se explodir vai ser assim, ó. Vai jogar bandido pra tudo quanto é lado, quer ver? Do lado de fora da delegacia, a mulher de um dos presos se desespera. Ela diz que há seis dias o marido vive em condições desumanas dentro da cadeia. Ele falou que tá 18 presos numa cela de 1 por 3. Todo mundo dormindo em pé, ficando em pé, sabe? Sem condição de ir no banheiro, sem condição pra nada, sabe? Muito triste a situação deles, sabe? Desesperado. Nossa, vem e fala, amor. Essas imagens foram feitas logo depois do tumulto. A confusão começou depois que um dos detentos não conseguiu ir ao banheiro e fez suas necessidades ali, no meio da cela. Revoltados, os presos começaram a gritar e bater nas grades, pedindo transferência. A situação foi contida pelo COP. A delegada responsável, Juliana Dallacqua, não quis falar com a imprensa. Tá na nota da assessoria de imprensa. Tudo que é oficial, é o que é. Tudo que a gente tem de oficial é o que eles estão fazendo pra vocês. No início dessa semana, a Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná esteve aqui na central de flagrantes e durante uma vistoria constatou a superlotação. 122 presos estavam divididos em duas celas, onde caberiam no máximo 16 pessoas. Essas imagens foram feitas durante a vistoria. Os presos estão empilhados. A situação é insalubre. Muitos estão doentes. Desumana, nojenta, absolutamente insalubre. Nossos policiais estão trabalhando no risco de adquirir doenças infectocontagiosas gravíssimas. Na segunda-feira tinham duas pessoas com tuberculose aí dentro, outras doenças contagiosas, muita sarna. A polícia civil informou que até essa quarta-feira, 60 presos foram transferidos. 79 pessoas ainda estão nas celas. A presidente do Conselho da Comunidade, que cuida dos direitos humanos, esteve visitando os presos. O limite já foi esgotado. Então nós entendemos que é um problema de planejamento, é um problema de administração. Não há mais condições de continuar. Então nós entendemos que é um problema de planejamento, é um problema de planejamento, é um problema de planejamento, é um problema de planejamento.